Fala meus amigos, tudo bem? Pessoal, como é que estão as coisas aí? Começaram a plantar, vão plantar na areia, vão plantar nos canos. Como é que vocês estão começando a trabalhar aí no sistema hidropônico? Hoje eu vou fazer um bate-papo aqui, tendo em vista o pessoal que trabalha com o sistema semi-hidropônico na areia, mas que faz com fértil irrigação por cima, geralmente no chão. O que é que eu vou trazer de informação nesse vídeo? Pessoal, tem muita gente que pergunta assim, Wagner, eu vejo diferença do começo do meu canteiro para o final do meu canteiro. As plantas que estão no início da irrigação, onde começa a irrigação, elas estão saindo um pouco melhor. O que é que você pode dizer para nós? Pessoal, uma coisa assim bem prática, bem funcional. Quando a gente está trabalhando no sistema, por exemplo, de fértil irrigação do cafezal, que é o mais comum na minha região, o que a gente faz é introduzir primeiro a água limpa e depois colocar devagarzinho o adubo com muita lentidão, para que todo o sistema de irrigação possa ser trabalhado de uma forma uniforme. O que que acontece às vezes? No NFT, naquele canteiro do cano de 50, 75 que seja, ali a gente não gosta de passar de nove metros, porque nove metros, a primeira planta para a última, vai ter um pouquinho de diferença dependendo da época do calor, vai estar esquentando um pouco mais e dependendo também, a gente pode dizer que na primeira planta está bebendo a solução um pouco mais limpa, um pouco mais densa do que o final. Isso para aquela pessoa que não faz o controle de pH, condutividade, sempre, todos os dias, todos os momentos necessários. Quando eu estou trabalhando no canteiro de areia, em canos muito compridos, grandes distâncias, o primeiro canteiro, o impulso de água, a pressão da água chega primeiro, o último vai chegar depois, com certeza. Então o primeiro, com certeza vai estar chegando, vai começar a pingar antes do que o último canteiro quando está muito longe. O que que é legal fazer? Legal fazer é colocar uma limitação, não colocar o cano de micro, de pinga-pinga, né? O cano de gotejo, muito distante da onde está só a vara de cano que vai dar pressão. O que que você pode fazer? Você pode subdividir, jogar o cano mestre, lateral, e jogar mais canos para fazer a chula, né? Para tampar o buraco com a mangueira e jogar para dentro do canteiro. Então você espalha o cano grosso primeiro, em mais locais, e depois você liga a irrigação para fazer isso acontecer de uma vez. O cano grosso se enche muito mais rápido, concorda? Então você vai ter um pouco mais de diferença de pressão da ponta da mangueira para o final se você reduzir o tamanho. Então reduz o tamanho, em vez de você fazer só uma entrada de água com a mangueirinha, correr no canteiro, você faz uma, duas, três entradas de mangueira dentro de um canteiro só. Isso potencializa muito o seu trabalho. Vou pegar o celular e desenhar para ficar mais fácil aí. Deixa eu pegar e desenhar o que eu quero dizer. Desculpa aí que eu estou sozinho, então é mais difícil para chegar perto do celular também. Mas é basicamente o que, pessoal? Deixa eu pegar um mangueirinho de micro spray aqui para fazer. Geralmente, você tem lá a linha de cano, aí você faz isso com a mangueira, não é isso, pessoal? Então o que que eu sugiro vocês fazerem? Vocês fazerem uma linha de cano a mais e talvez fazer essa sequência, encontrando aqui. Se necessário for, fazer mais vezes isso, que aqui também pode descer. O que que eu quero trazer com vocês com essa informação? Vocês vão estar trabalhando com muito mais pressão na mangueira. Se vocês colocam a mangueira de completo assim e só essa entrada aqui, vocês vão ter menos pressão no final da mangueira. Então também quem tem um aparelho aí para medir pressão, é interessante porque vai ver que a pressão da mangueira não é o suficiente para fazer toda a irrigação. Se eu tenho um canteiro só, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com o cano principal e entrar no meio dela. E aí eu faço o ramal para um lado e para o outro. Dessa forma também vai ficar um pouco melhor do que se você colocar só uma mangueira. Vamos dar o exemplo de 60 metros. 60 metros de mangueira. Se você traz o cano principal no meio, você vai ter 30 metros de mangueira para irrigação. Então isso potencializa muito a pressão da mangueira e naturalmente você vai ter uma uniformidade na hora de fazer a sua fértil irrigação no sistema semi-intropônico. Beleza? É só uma dúvida que aconteceu na minha cabeça. Eu falei assim, deixa eu passar para o pessoal. Não é o caso desse escanteiro à parte aqui. Esse escanteiro a água está vindo por baixo, está vindo umidificando de baixo para cima, com aquela estrutura que você já sabe que a gente faz, né? Olha lá, coisa linda, rúcula lá, cebolinhas, outras coisas lá. Só para vocês entenderem que é aquela fértil irrigação, aquela semi-introponia na areia, que é feita principalmente direto no chão ou em cima de uma lona no chão, colocando do lateral só um limitador para a areia não correr. Beleza? Abraço, fiquem com Deus.